Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e nesta quinta-feira, Nação, nesse nosso primeiro vídeo de hoje, bora abordar aqui estes dois assuntos. Vai ter VAR na Série B, Nação. É isso, já havia trazido essa informação na última semana e agora está confirmado a partir de agosto teremos VAR na Série B. E bora falar também sobre o Wagner Pires. De Sá, que não apresentou a defesa, né, sobre algumas acusações no Cruzeiro, isso de forma interna, tá? E deve ser expulso, porque ele vai ser julgado a VARIA, sem aí a apresentação de defesa que era para ter acontecido, né, justamente até esta quinta-feira. E não tem nenhuma possibilidade, não tem aí o prazo, né, ou digamos aí, a dinâmica de se vislumbrar que isso vai acontecer, tá bom? Bora trazer essas duas informações. Peço, Nação, para você já chegar ao quê? Dando like, ajuda demais aqui o canal, então não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva se você for novo por aqui e eu peço para você também comentar, beleza? Solte aí a sua opinião, visão, acerca destes dois assuntos que aqui nós estaremos abordando. Nação, bora iniciar pelo VAR? Prometo que eu vou ser bem compacto com vocês, tá bom? Não vou aqui tomar muito tempo aí de vocês, então bora iniciar falando do VAR, porque a informação, a notícia, ela foi trazida aí de forma exclusiva pela Itatiaia e vamos replicar aqui na tela para vocês. Tá aí, China, Campeonato Brasileiro da Série B vai passar a contar com o árbitro de vídeo, chamado VAR. Despesa com a tecnologia será bancada pela CBF. Bora lá. A Série B do Campeonato Brasileiro terá uma novidade neste ano. Conforme a apuração do repórter da Itatiaia, Emerson Pansieri, a competição contará com o árbitro de vídeo. A ideia é passar a usar a tecnologia na décima nona ou na vigésima rodada. De qualquer forma, vai ser ali mais ou menos entre os dias 15 e dia 20 de agosto. A despesa será custeada pela CBF e o uso do VAR já foi aprovado pelos clubes, a fim de diminuir os erros de arbitragem. Em entrevista levada ao ar pela Itatiaia no dia 11 deste mês, o vice-presidente da CBF, que é o Castelar Guimarães Neto, uma franga aí que está lá na CBF, já havia afirmado que a entidade analisava a chance de implementação do VAR na segunda divisão, abre aspas para ele. É uma questão estudada pela CBF, não é tão simples, mas obviamente envolve custos e, no caso da Série B, envolve também adaptação em estádios ligeiramente mais acanhados do que em estádios da Série A, disse o dirigente à época ao repórter Thiago Reis. Mas está aí, nação, vai ter VAR na Série B a partir de agosto. Pode aguardar aí que ou na última rodada do primeiro turno, ou na primeira do segundo, ou na décima nona ou na vigésima, já poderemos contar com o VAR. E em alguns jogos nessa Série B, o Cruzeiro foi prejudicado, isso é fato, independente das atuações muito aquém. Agora, nação, bora falar sobre esta possibilidade de exclusão do Wagner Pires de Sá do Cruzeiro. Está na tela, ó. Pródio para a defesa de Wagner Pires se encerra no Comitê de Ética. Cruzeiro mira outros conselheiros. Ex-dirigente da Raposa, traz 10 dias para apresentar manifestação antes de julgamento, mas vai ser apenas manifestação, porque a defesa mesmo documentada, esse prazo já passou. Termina nesta quinta-feira o prazo para apresentação da defesa do ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, no Comitê de Ética e Disciplina. A informação foi confirmada, né, por membros do Comitê ao Globo Esporte. Até essa quarta, Wagner ainda não tinha apresentado suas explicações. Procedimentos contra outros conselheiros também começarão a ser abertos. A reportagem buscou contato com o relator do procedimento do Comitê, que é o Heronis Março Amaral, mas ele informou que os membros do Comitê foram orientados a não conceder entrevistas sobre este procedimento. Em 2020, segundo divulgado na época, ele foi o único conselheiro em assembleia a não votar a favor do balanço corrigido de 2018. E segundo o Cruzeiro, o procedimento contra o Wagner foi fundamentado a partir de uma série de documentos concedidos ao comitê. Caso não apresente a defesa, o ex-presidente da Raposa será julgado a revalia pelo clube. E o caso ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Então ele tem até hoje. Mas, repito o que eu disse na introdução, não tem a expectativa de que isso vai acontecer. Pelo motivo de quê? Provavelmente porque não tem o que se defender sobre provas embasadas que, inclusive, já rolam no Ministério Público através de investigações, de apurações internas, que a gente sabe que aconteceu no ano passado. No ano passado, inclusive, a reportagem cita que o Cruzeiro chegou a sugerir a exclusão do Wagner Pires e também do seu vice, o Hermínio Lemos. Entretanto, o processo foi paralisado e reiniciado do zero pela atual gestão. Wagner Pires de Sá foi eleito presidente do Cruzeiro em outubro de 2017 e renunciou à carga em dezembro de 2019 após uma série de denúncias de irregularidades reveladas pela Globo. Então, tá aí, gente. Tá aí. Muito provavelmente, realmente, ele não vai apresentar defesa. O que ele pode apresentar vai ser algum tipo de manifestação, né? Mas aí não é nada embasado a documentos ou a provas. Enfim, vai ser uma manifestação. Ele vai ter 10 dias a partir de amanhã pra isso. E aí, talvez, isso aconteça. Mas, provavelmente, é muito possível que ele vai ser excluído por toda a base fundada, né? Para esta possibilidade. O que ele cometeu foi a corrupção. O que ele cometeu foram alguns crimes, né? Não só em âmbito jurídico, mas em âmbito estatutário. Isso é fato. E ele deve ser excluído, né? Mas, é claro, agora a gente precisa esperar esses prazos para, aí sim, termos a reunião do Conselho Deliberativo junto com esse Comitê de Ética para definirmos essa questão. E a matéria também cita que outros nomes também estão na pauta. Fechado, nação? Deixa o seu like. Se você chegou até este momento do vídeo e ainda não deixou, se inscreva, comentem. Vou ficando por aqui. Desejando a vocês uma ótima continuação de semana, uma abençoada quinta-feira. Até a próxima. Nação Celeste, eu fui. Tchau!